E nesta última semana de 2016, B2 Pneus Dunlop, que marcou presença aqui no programa Pense Auto, tem ainda muitas opções pra você, é claro. Vale a pena lembrar que você está planejando as suas férias com a sua família, tem que deixar o seu carro impecável. Cuidar da segurança é aqui mesmo na Dunlop. Então, não fique perdendo tempo, já pode anotar as ofertas desta última semana de 2016 e já começar a semana com o pé direito, fazendo bons negócios. Por isso, confira as ofertas a partir de agora. Eu falo pra você, o 6570 Aro 13, 10 parcelinhas de R$ 16,90. O 7570 Aro 13 também, 10 parcelinhas de R$ 16,90. Agora, olha só, o 7565 Aro 14, 10 parcelinhas de R$ 21,00. E o 9555 Aro 15, 10 parcelinhas de R$ 28,90. É isso aí, na última semana do ano, você conferiu as ofertas pra deixar o seu carro impecável pras suas férias. Mas vale a pena lembrar que você, que está na região, pode ligar agora mesmo, dá um pulinho aqui na loja, estamos na cidade de Sorocaba e tem um pit stop preparadíssimo pra você. A moçada tá lá em casa assistindo o programa, quer vir? Endereço, Michael. Avenida Américo de Carvalho, número 622. É, isso aí. E também, já quer vir com um atendimento personalizado, pode ligar, marcar o seu pit stop 015... 33574440. É, e tem um recadinho. 2016 foi um ano sensacional, produzimos. Pra quem falou em crise, ficou parado, viveu. Mas nós aqui da B2 Pneus do Lope, vivemos momentos muito bons. E é por isso que tem um recado pra você, nosso telespectador, certo, amigo? Certo. A todos os clientes e amigos da B2 Pneus do Lope, desejamos um feliz ano novo. É isso aí, feliz ano novo pra você e pra sua família da B2 Pneus do Lope. Valeu!